O subsídio de desemprego em Cabo Verde sofreu uma queda de 231 beneficiários em março segundo o INPS. De 1 de abril a 31 de dezembro de 2020, foram atribuídos 1.947 subsídios de desemprego em todo o arquipélago, no valor global de quase 110 milhões de escudos. Desse total, 41,6% do subsídio de desemprego foram atribuídos na Ilha do Sal, a mais afetada pela pandemia. Dados do Instituto Nacional de Previdência Social revelam que o número de beneficiários de subsídio de desemprego em Cabo Verde sofreu uma queda de 231 em março, recuando a números anteriores à pandemia de Covid-19. De acordo com o relatório do INPS do referido mês, praticamente metade dos beneficiários do subsídio de desemprego eram da Ilha do Sal a mais turística do país e fortemente afetada em termos econômicos pela ausência de turismo no último ano devido à pandemia. Pode-se comparar o registro de 231 subsídios de desemprego em março de 2021 com os 290 em março, 275 em fevereiro e 241 em janeiro de 2020, antes dos efeitos econômicos da Covid-19. Em março deste ano, o INPS registrou a oitava queda mensal consecutiva depois do pico de 1.244 desempregados com subsídios a receber em julho passado. Nos primeiros três meses do ano, esta instituição gastou mais de 14,4 milhões de escudos com atribuição de subsídios de desemprego. Mais de 40% dos trabalhadores que perderam o emprego em Cabo Verde em 2020 durante a pandemia são da Ilha do Sal, segundo dados anteriores do INPS, sobre as medidas de mitigação da Covid-19. De acordo com os mesmos dados, de 1 de abril a 31 de dezembro de 2020, foram atribuídos 1.947 subsídios de desemprego em todo o arquipélago, no valor global de quase 110 milhões de escudos. Desse total, 810 subsídios de desemprego foram atribuídos na ilha mais turística do arquipélago Sal, correspondente a 41,6%. O turismo setor que contribui com 25% do PIB desde finais de março de 2020 está praticamente parado devido às restrições impostas com a chegada da pandemia da Covid-19 em Cabo Verde.